O STEM iniciou sua semana de promoções com jogos que possuem relação com o que foi mostrado no E3 2018, como o Twitcher 3, da mesma produtora de Cyberpunk 2077, além de The Elder Scrolls, Tales of, da Bandai Namco, entre outros. As ofertas estão disponíveis até o final da semana, então é por tempo limitado. Twitcher 3 Suiunt, foto, divulgação, CD Projektic Red, aproveite os principais descontos. Twitcher 3 Suiunt, R$ 39,99 Twitcher 3 Game of Tierar, R$ 39,99 Bus Simulator 18, R$ 59,39 Arc Survival Evolved, R$ 34,98 Tales of Erceria, R$ 38,99 Dinglead, R$ 31,99 Tealterscrowse Online, R$ 30,75 Tales of Estiria, R$ 22,74 Tales of Simponia, R$ 9,24 Tealterscrow 5 Skirin VR, R$ 139,99 Overcooked, R$ 13,25 Killing Floor 2, R$ 22,39. O IP aproveitou a coletiva de imprensa da Bethesda Ne3 para oferecer jogos da empresa com bons descontos em sua loja de games de PC. Tealterscrowse 5 Skirin VR, foto, divulgação, Bethesda, Tealterscrowse 5 Skirin Special Edition, R$ 126,98 Fallout 4 Season Pass, R$ 116,98 Tealterscrowse Online Mohundi Collectors Edition, R$ 95,98 Tealterscrowse 2, R$ 99,98 Offenstein 2 Tealterscrowse 2, R$ 74,98 Duon VFR, R$ 48,99 Falout 4 Far Harbor. R$ 57,98 Prey, R$ 44,98 Duon, R$ 34,98 Falout 4, R$ 34,98 Falout 3 Gotty, R$ 19,98 A Sony segue de perto o clima da feira e oferece a promoção Melhores D3, com vários jogos que já participaram do evento ou que tiveram sequências anunciadas, a preços mais baixos. O Game Call of Duty Black Ops 3 também foi adicionado de graça PS Plus. Persona 5, Foto, Divulgação, Atlus, Battlefield Revolution, R$ 69,26 Persona 5, R$ 134,33 Neatforce Payback, R$ 125,94 F1 2017, R$ 147,13 Assassin's Creed Origins, R$ 119,94 Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition, R$ 157,49 For Honor, R$ 85,57 Gravity Rush Remastered, R$ 44,99 Mortal Kombat XL, R$ 71,99 de Inglide, R$ 55,99 Locoroco Remastered, R$ 27,54 GTA V, R$ 50,22 Persona 5, R$ 75,25 Castlevania Lords of Shadow 2, R$ 46,89 R$ 45,99 Jogos grátis para assinantes PlayStation Plus, Call of Duty Black Ops 3, PS4 Shikon 2, PS4 Trials Fusion, PS4 Atomic Ninjas, PS Vita, PS3 Ghost Recon, Future Soldier, PS3 Zombie Adriver HD, PS3 Squares, PS Vita, Nashbox Live, promoções para jogos menos conhecidos, mas ainda assim com ótimas ofertas, como a Boy and Disglobe por menos de R$ 10. Os novos games da Grama Sul e Goal também estão no ar. T-Division é uma das ofertas da semana, foto, divulgação, Ubisoft, T-Division Season Pass, R$ 28,00 T-Division Last Stand, R$ 19,50 T-Division Parade, R$ 9,50 T-Division Letit Snow, R$ 9,50 T-Division Survival, R$ 19,50 T-Surge, R$ 47,25 T-Surge Complete Edition Traço. R$ 75,57 Farming Simulator 15, R$ 14,75 WRC 5, R$ 31,99 Assassin's Creed Onycles, Rússia, Spokes Ony Sonic All Stars Racing Transformer, Spokes Ony Spokes 360, até 15-06 Metal Gear Solid 5, de Pantone Pine, Spokes Ony, até 15-06 Smith. Spokes Ony, a partir de 16-06 Lego, Indiana Jones 2, Spokes Ony Spokes 360, a partir de 16-06.